Eu inverno, eu em verão. Em pé, na plataforma lotada numa estação de metrô aqui em São Paulo, penso nas tantas almas desajustadas que esvarei nessa multidão. Gente perversa, cruel, condenada. Terça-feira da semana passada, contrariando a minha decisão de não sair de casa, saio para encontrar uma amiga querida para falar de projetos, vida, jogar conversa fora. Na companhia de taças de vinho. Muitas. Eram sete e meia da noite. Alcanço a rua. Tomo um ônibus que me deixa na estação Barra Funda do metrô. Descido pela escada mais distante e corro para entrar no vagão que me espera de portas abertas. Sinto ao lado de um garotão chamado Bando dos Bolos. Fazia muito frio, eu vestia o sobretudo recém-comprado no brechó. Adrenalina baixando, reparo que o garoto ao meu lado veste bermuda, camiseta e chinelo de dedo. Eu inverno, ele verão. Olho para ele e digo, você vai morrer de frio antes de chegar ao seu destino. Se o filho estivesse aqui, diria que eu tenho mania de puxar conversa com todo mundo, que é um absurdo isso. O garotão, então, olha para mim e responde, depois de onze anos, senhora, na rua pela primeira vez, em burro seco. Penso na crítica do meu filho, organizo o meu pensamento. Ex-presidiário, caderno de pinheiros, trem da CPTM, metrô, banco dos bolos, meu comentário. Fala o quê? Onze anos, muito tempo. Você tem família? Mãe? Pergunto. Sim, senhora, tenho. E responde. Sua mãe deve estar na maior felicidade. Onze anos. Ela não sabe, senhora. Foi me visitar no domingo e eu não sabia que seria levado ao fórum na segunda-feira. O júri me soltou a senhora. Uau, ela não sabe. Ninguém sabe. Você mata sua mãe do coração hoje, rapaz. Ele sorri timidamente. Próxima estação, Santa Cecília, anuncia a voz. Silêncio. Eu, louca para saber onde, como, quando e por quê, mas fico quieta. Sou jornalista por formação. Ele tira do bolso o seu alvará de soltura. Abre. Não consigo ler e fico sem jeito de vestir meus óculos. Nunca tinha visto um. Com olhar materno, volto a falar com ele, dizendo que nada vale a pena os onze anos de vida que ele perdeu. Ele consente. Digo para ele se afastar das más companhias e ficar ali. Tome tendência. Onze anos, sua mãe lhe visitando na cadeia. Duro. Não valeu a pena. Meu comparsa não aguentou e se matou na prisão. Confesso que senti vontade de abraçar, de proteger, sem mesmo saber o que ele tinha feito. Ele me pergunta onde deve descer para chegar na Estação Armênia, de onde sairia o ônibus para Guarulhos, seu destino. Eu respondo que desceríamos na mesma estação e lhe mostraria aonde. Estamos na Estação Anhangabalú. E ele me diz. A senhora deve lembrar de mim. Sinto um frio no espinho. E meu pensamento me diz que comigo é sempre assim. Nunca a coisa é simples. Um ex-presidiário celebridade. Lembrar? Conta. Fui eu que assaltei a casa do Silvio Santos. Quantos anos você tinha quando fez isso? Parece tão menino. Catorze anos, senhora. Ele responde. Um bostinha de catorze anos achou que seria moleza entrar na casa do Silvio Santos e fazer um assalto. Cabecinha de merda sua. Ele sorri pela primeira vez. Valeu a pena. Onze anos de sua vida, menino. É, senhora. Onze anos. Se tivesse dado certo. E caímos os dois numa gargalhada. Estação C. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Descemos os dois e ensinei por onde ele deveria ir para pegar o outro trem. Peço que ele tenha juízo. Desejo boa sorte, mesmo sabendo das dificuldades que o esperam. Nos despedimos. Sigo em frente. Quando viro para descer a escada, ainda o vejo com seus olhos em mim. Sorrindo, ele bate com o meu coração e diz um obrigado que entendi por fazer a leitura labial. E permanece ali, me olhando, até o paredão não permitir mais. Em pé, na plataforma lotada numa estação de metrô aqui em São Paulo, penso nas tantas almas desajustadas que já esvarei nessa multidão. Gente perversa, cruel, condenada. É isso. Agora surpresinha. Eu vou cantar. Eu tinha pensado em cantar uma música vacisualente, o Brasil Bandeira, mas agora tenho vontade de fazer uma outra coisa. Eu gosto muito de jazz. O jazz é um gênero de música que começou, 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 eu posso dizer, nas plantações de algodão, de tristeza, uma esperança num Deus que essas pessoas tinham sido apresentadas há tão pouco tempo. São os espíritos. Tem um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim. O jazz é um gênero de música que faz assim.